Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pro último vídeo de 2019, pro último vídeo do V Dezembro e pro último vídeo, né, desses últimos tempos, né, porque eu volto só daqui 15 dias, quem sabe antes. Mas eu queria vir aqui pra esse último vídeo, pra gente não falar sobre perfume, não falar sobre música, não falar sobre nada. Eu queria falar com vocês sobre carinho, sobre amor, sobre gratidão. No dia 28 de março, de fevereiro, perdão, eu iniciei o meu tratamento de um processo contra a depressão e eu coloquei na minha cabeça que desde aquele dia eu achava, na verdade, que eu não tinha mais esperança pra mim. E quando eu me recuperei e me senti seguro, no final do mês de junho, eu resolvi criar o canal, o Colecionismo, que foi uma ideia que surgiu há muitos anos e que virou realidade este ano. Depois que eu pude proporcionar ao canal tudo o que eu queria, eu queria que o conteúdo que eu fizesse fosse um conteúdo que eu mesmo assistiria. E é irônico porque às vezes eu mesmo me pego me assistindo e falo, nossa, realmente, esse é o conteúdo que eu gostaria de assistir. E isso que eu quero entregar pra vocês. Toda vez que eu assisto um vídeo eu não fico satisfeito. Mesmo ele depois de publicado, eu falo, me dá aquela coisinha de tirar o vídeo do ar. Eu falo, não. E aí eu vejo o feedback de vocês legal, aí eu fico... Mas nem sempre a gente tá satisfeito com o que a gente faz. Mas não é o meu caso, tá, gente? Eu sou muito feliz. E é sobre esse amor e essa gratidão que eu queria falar hoje. A minha história de depressão, vocês já sabem, né? Eu já fiz um vídeo aqui. Foi o segundo papo de domingo que teve. O papo de domingo volta em breve, tá, gente? Eu não sei. Por isso que eu fico com medo de falar que eu volto aqui 15 dias. Porque a minha vontade é que logo no primeiro domingo eu já faça um papo de domingo. Não sei. Não sei. Vamos ver. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre, tipo, gratidão e quanto eu sou grato a todos e todas vocês que estão aqui no meu canal dia após dia. Hora após hora. comentando, falando comigo, indo nos grupos de WhatsApp, do grupo de Facebook que eu participo e conversando comigo, interagindo, falando, assim, sendo legal comigo, falando coisas boas, bacanas pra mim. Eu nunca pensei. Eu sabia que o mundo da internet era um mundo pantanoso, um mundo difícil. E o que eu não sabia é que, na verdade, existe um outro lado que é tão lindo e tão maravilhoso. E às vezes eu penso que eu tô vivendo dentro de uma bolha porque eu tenho o mínimo de comentários ruins no meu canal. A maior parte são de gente que gosta de mim, que gosta da minha evolução. E, pô, eu tenho 240 inscritos. E esses 240 inscritos são, assim, nem todos eu conheço, né? Tem pessoas que são inscritas no meu canal que só me assistem e não comentam. Mas, assim, grande parte conversa comigo. Pelo menos um terço conversa comigo, fala comigo. As meninas, a do grupo do Perful Lovers, né? Que eu conheci através do Ananias Júnior. Eu sou muito grato a ele por esse grupo. Porque foi através dele que eu conheci milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas legais, bacanas, honestas. E eu sou muito grato a todos. Que, de algum jeito, do seu jeitinho, me ajudam, me apoiam. Hoje eu tenho certeza que a escolha que eu fiz de lutar pela minha vida valeu a pena. Porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho amigos muito bons. E tenho inscritos que são meus amigos que também são maravilhosos. Tem pessoas que nem nunca viram a minha cara, assim, frente a frente. Me falam coisas tão lindas. Se oferecem pra fazer coisas tão maravilhosas por mim. E eu falo, gente, eu nunca vi essa pessoa na minha frente. Eu não sabia que era tão possível fazer o bem de tão longe. E, às vezes, eu esqueço que, às vezes, eu faço um vídeo falando sobre um determinado tema. E eu tô ajudando alguém de longe, sabe? Mas, assim, o amor, ele se manifesta de várias formas. Seja num casamento, numa amizade de mãe pra filho, de filho pra mãe. Ou de uma tia pra um sobrinho. De amigos e do amor de irmãos, né? Também. Então, assim, o que eu queria dizer é que eu, até então, eu nunca acreditei muito no amor. No amor das pessoas. No amor da humanidade. Mas, hoje, eu vejo que a gente é capaz de amar, sim. A gente é capaz de se prender tempo nosso. E de se dedicar e se doar pra outras pessoas. É sobre isso que fala o amor. O amor é a doação. É a doação sincera pra outra pessoa. Né? Porque, às vezes, você gosta muito. Você é apaixonado por alguém. Ou você tem uma amizade eufórica por alguém. Mas você não tem amor pela pessoa. Você não tem amor pelo que a pessoa é. Você tá eufórica com a amizade. Ou com uma nova amizade. Com um novo ambiente. Com uma nova paixão. Mas o amor da amizade. O amor do apaixonamento. Da paixão mesmo. Ele se manifesta dessa maneira. Da doação inimitada, sabe? Se doar. Sem ficar esperando que alguém te dê alguma retribuição, sabe? Eu acho isso muito legal. E eu tô me doando, atualmente, dessa maneira. Porque eu não recebo dinheiro. Eu ganho alguns perfumes. Mas, assim, não é nem a metade do que muita gente aí recebe. E eu faço isso de coração. Eu nunca pedi pra nenhum parceiro me dar dinheiro. Nunca fiz câmbio com a minha palavra. Nunca vou fazer. Eu posso receber produtos, etc. Mas, dinheiro, eu não me vejo trabalhando com o YouTube. Porque eu acho que ser influenciador digital é muito mais do que eu faço, né? É você se convencer de que uma coisa é boa. E convencer os outros de que aquela coisa é boa também. E eu prefiro ser sincero, assim, sempre. Se eu receber alguma coisa ruim, eu vou falar. Se eu não receber, eu não vou falar. E eu acho que isso que é a doação gratuita. Eu tô desprendendo o meu tempo de consumo pra alguém, pra algumas pessoas, de forma, assim, gratuita. E vai ser sempre assim. O meu conteúdo nunca vai ser privado. Eu vou estar sempre aqui, gratuitamente. Genuinamente, inclusive. Pra falar sobre o que eu penso. Sobre as coisas que eu penso. E não só sobre perfumaria, tá, gente? Eu não fico me restringindo, não. O dia que eu quiser falar sobre outro assunto, eu chego aqui, abro a câmera e mando ver. E eu sei que vai ter muita gente que vai me apoiar. Porque os meus inscritos, eles gostam de mim, eu acho. Além do que a figura dos perfumes representa. Mas sim sobre aquilo que eu falo. E, assim, eu sei que nem todo assunto interessa. Mas eu sei que eu não vou perder. Não vou deixar de perder. Não vou deixar, assim, de ter os seguidores que eu tenho. Porque eu vou falar de uma outra coisa de vez em quando. Então, assim, eu não sou uma pessoa que me limito. Mas nunca se esqueçam que eu tô fazendo isso tudo. Gratuitamente, em retribuição, a todo esse amor que eu ganhei, que eu recebi. A única coisa que eu quero fazer nesse vídeo, depois desse textão que eu falei, é... Muito obrigado por tudo. Por tudo. Tudo que eu faço aqui, essa dedicação que eu tenho, não retribui 1% das coisas que as pessoas que eu conheci através do canal fizeram por mim. Então, muito obrigado. Nada do que eu falava é o suficiente pra agradecer. Mas eu quero dizer que eu sou muito feliz pelo que eu tenho, que são vocês. E se hoje o meu canal não crescer nunca mais, eu vou continuar até o dia que eu não tiver mais força pra fazer isso aqui. Enquanto eu tiver vontade, amor e paixão pelo meu canal, eu vou continuar fazendo. Quero desejar pra vocês um feliz ano novo. Que hoje seja um dia pra vocês de virada, de verdade, como vai ser o meu. Eu não vou estar em casa, né? Eu tô viajando, mas... Vou estar, ó... Atento aos... É assim, na verdade, é? Atento aos comentários de vocês, sempre. E o que eu desejo pra vocês do fundo do coração é muito amor, muita paz, muita paciência, muita compreensão, muito desprendimento e muito amor gratuito. Que vocês possam ser amados e receber todo o amor que vocês merecem. Do marido, da esposa, do filho, dos amigos, dos irmãos, da mãe, do pai, de quem seja, entre a gente aqui. Porque o amor não é só carnal, não é só relacionamento. O amor é muito além disso. Jesus amou a todos, por isso que ele foi pregado numa cruz pra salvar a gente dos nossos pecados. E tem amor mais por que esse. Então, o amor da amizade. Esse amor que a gente sente um pelo outro aqui, né? Uns pelos outros. Que ele seja eterno enquanto ele dure. E que a gente possa dividir e ser muito feliz com todo esse amor que a gente acumula aqui no canal. O meu canal, ele é feito só de amor, tá? Então, não queira vir. Você que tá vendo aí, hater ou pessoa que não gosta dos meus inscritos por algum motivo. Lembre-se que o meu canal, ele é construído em bases de amor. E ele vai continuar desse jeito. Até enquanto eu tiver força pra fazer. Tá? Então, quero que vocês sejam muito felizes sempre. E daqui 15 dias ou menos. Pra que eu falo 15 dias? Eu não vou conseguir cumprir isso. Daqui a pouco, sei lá, no dia que eu chegar da viagem, talvez eu poste um vídeo. Não sei. Mas enfim, daqui uma hora, em janeiro, eu volto, tá? Pode ser daqui 15 dias. Pode ser daqui 7 dias. Pode ser daqui 5 dias. Pode ser amanhã. Não sei. Quem sabe? Só Deus sabe, tá, gente? Mas eu volto. O canal não acabou, não. Que vocês me esperem. Porque em 2020, eu vou voltar com o sangue no zóio. Com mais vontade ainda de fazer isso acontecer. Com muito mais conteúdo. Muito mais esperto no que vocês gostam, tá? E eu amo quando vocês dão sugestões de vídeos. E sugerem tudo pra gente. Pra eu gravar aqui. Pra eu produzir. Faço tudo com muito amor. E vou continuar fazendo. E se você que tá aí atrás não gosta do meu conteúdo. Não gosta dos meus inscritos. Não gosta dos meus perfumes. Um abraço. Que eu vou continuar aqui. Enquanto eu quiser. Enquanto eu puder. Enquanto os meus inscritos me levantarem. E é com esse pensamento de que a gente vai se reerguer. Vai se erguer e se reerguer. Que eu deixo um feliz 2020 pra vocês. Um feliz ano novo. De muita paz. Muita saúde. Muita felicidade. Libertação. Paciência. Prosperidade. Muito dinheiro no bolso. E muitos vídeos pra 2020. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu amo todos vocês. Um beijo. Até 2020, gente. Tchau.